Olá, bom dia, minhas amigas, meus amigos. Que alegria a gente estar novamente aqui nesse nosso espaço de encontro, nesse nosso espaço de debate. A gente tem muita coisa para falar hoje. A gente tem muita coisa para falar não só sobre a Covid, mas sobre o que está acontecendo no mundo em termos de repensar e lutar contra esse sistema tão injusto que há muito tempo acomete a sociedade em todos os países, mas agora, de certa forma, fica explícito. Não só pela doença, mas também pelos eventos que têm acontecido, como o evento do João Pedro no Brasil, do Jorge Floyd nos Estados Unidos e tantos outros que a gente tem visto. Eu vou começar saudando os meus dois amigos. Depois vou passar também uma notícia boa para vocês. Nós, nós todos aqui, nós todos que fazemos parte dessa comunidade, porque isso aqui é uma comunidade que tem crescido muito, né? Uma comunidade que é fraterna, é muito forte, porque é super unida. É uma comunidade que se respeita e a gente valoriza muito isso. A gente conseguiu uma vitória incrível esse final de semana. E a gente vai falar sobre essa vitória incrível esse final de semana, mas depois da gente dar as boas-vindas para esses dois amigos. Primeiro, o Jones Manuel, que vários de vocês conhecem. Quando eu postei no Instagram que ia conversar com ele, foi assim, uma algazarra. Todo mundo ficou super feliz. E ele veio por conta do pedido de vários de vocês. Quem nos apresentou foi o York, um amigo em comum, que, aliás, foi quem ajudou a trazer a Ana Moser aqui, o Nicolelis. Então, o York tem sido um parceiraço nosso aqui do canal. O Jones, ele é historiador, ele é militante comunista, ele é mestre em serviço social, o cara é brilhante. Aí tem um canal no YouTube maravilhoso, que ele vai falar sobre o canal depois para todos vocês poderem seguir. Bom dia, Jones. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Rovai. Bom dia, o pessoal que está acompanhando a gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Nessa manhã, acordei cedinho para a gente fazer essa conversa. E vamos embora debater política, que é o fundamental. É isso aí. E o outro é o Renato Rovai, um parceiro meu também, um amigo. E ele é um dos fundadores, eu acho, mas ele é um dos coordenadores da revista Fórum, do site Fórum, que tem sido tão importante nesse momento de disputa de narrativas, nesse momento onde a informação assumiu um papel tão importante nesse combate, e é um combate que tem acontecido. E o Renato, ele, no final de semana, foi muito importante também para o movimento do qual a gente vai falar aqui. Eu estou vendo todo mundo, somos 70%. Galera, a gente vai falar sobre isso agora e vocês vão ver onde isso chegou. E a primeira grande matéria feita sobre o Somos 70% foi o Rovai, que fez lá na Fórum, e a matéria que foi uma das mais compartilhadas. Então, bom dia, meu amigo Renato Rovai. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Jones. É um prazer imenso estar aqui com vocês, ainda mais numa segunda-feira, depois de um domingo agitado, e de um domingo onde a gente começou a mostrar a força do 70%. Especialmente quando eu falo a gente, a gente se inclui, mas eu queria saudar as pessoas da periferia, as pessoas das torcidas organizadas, a galera que foi à rua. Tem uma foto linda de um negro com o braço erguido na frente, na frente daqueles fascistas bolsonaristas, que é um ícone, que seja um ícone da nossa luta de resistência e de enfrentamento a isso para que coisas que já aconteceram no passado não se repitam agora. Então, é o seguinte, Jones e Renato, hoje o negócio vai ser quente aqui. Já temos mais de 2.500... Não deu tempo, já falei, já está passado. Já temos mais de 3.400 pessoas ao vivo nos assistindo. E essas pessoas que estão aqui, como eu falei, são as pessoas responsáveis pelo nascimento desse movimento Somos 70%. Antes de começar com as notícias, eu queria falar sobre essa conquista que a gente conseguiu como grupo esse final de semana. A gente chegou no sábado, a gente estava tendo uma conversa aqui com o senador Roberto Requião, e aí surgiu essa conversa do 70%, de algo que eu tinha falado numa conversa que eu participei lá com o Gessé, com o Florestan, a Carla Gimenez e o Panuzio, lá na TV Democracia. E aí, quando eu falei isso, eu cheguei para as pessoas e falei o seguinte, gente, é impressionante como os 30% falam como se fossem 70%, e os 70% se comportam como se fossem 30%. As pessoas perderam a confiança, a segurança de se posicionar, de falar e de ter aquela força que a maioria tem, aquela inércia, aquela quantidade de movimento, aqui o engenheiro falando conceitos de física, mas é verdade, a maioria tem esse poder que ela não pode abrir mão, principalmente num regime supostamente democrático. E a gente combinou aqui, todo mundo, a gente combinou, vamos fazer um hashtag, que é hashtag Somos 70%. E aí, Jones e Rovai, um dado interessante foi o seguinte, eu tinha pensado no Somos 70% com um sinalzinho, e aí alguém falou, pô, mas não funciona, porque ele não considera esse sinal como fazendo parte da hashtag. Aí alguém falou Somos 70% junto, escrito. E eu achei tão legal, porque aí não era mais o Eduardo que falou. Não tinha mais o Eduardo inventou o hashtag, foi o grupo que tinha inventado o hashtag. E aí, quando o grupo inventou esse hashtag, eu cheguei e falei, gente, em vez da gente disputar, quem fez o que foi escolhido, quem vai ser o herói da resistência, quem vai ser aquele que no final vai ser premiado, vamos tirar essa vaidade, vamos tirar esse nome da história, vamos tirar essa personificação, e vamos agir como grupo, unido, todo mundo colocando igualzinho o que foi decidido aqui, e assim que terminar, se a gente tiver união, tiver disciplina, e tiver esse entusiasmo, e entusiasmo vem muito disso, de Deus dentro, em teus, que quer dizer em dentro, teus, Deus. O entusiasmo é aquele que tem Deus, tem o espírito movendo ele. A gente vai conseguir fazer um negócio muito legal. E a gente resolveu fazer. Gente, rapidamente, a gente estava em primeiro lugar no Trending Topics do Twitter no Brasil, passou o dia inteiro no Trending Topics do Twitter, foi em terceiro do mundo, num dia onde tinha Trending Topics, por causa do George Floyd, várias pessoas assim, que estavam falando sobre a questão da NASA, do SpaceX, a gente ficou em terceiro do mundo, mais de 250 mil retweets, e como é que isso começou? Começou com uma demonstração de grupo. E aí eu até falei o seguinte, olha como é importante, porque tiveram outros movimentos que saíram no final de semana, movimento um que unia, sei lá, o Hulk, Fernando FHC, o Dino, o não sei o quê, mas aí eu falei, muito legal, é muito legal, é importante ter esse negócio, mas só tem um problema, nós, e eu acho que eu assinei alguns daqueles também, nós somos o 1%, nós não somos o 70%, é isso que o Rovai falou, o 70% é o professor lá do Maranhão, 70% são os indígenas lá de Dourado, 70% é a enfermeira lá do Acre, 70% é a galera da periferia lá de Paraisópolis, 70%, gente, 70% é a base, é o povo, entendeu? E aí eu até resolvi fazer um negócio que eu lancei, e a gente vai ter hoje, amanhã já, o primeiro desses vídeos, eu falei, não vamos fazer campanha com gente famosa, não, vou fazer campanha com 70% de verdade, então mandem os vídeos do Brasil inteiro, falando de onde é que você fala, qual o seu nome, o que você faz, e no final, nós somos 70%, meus amigos, os vídeos que chegaram são de arrepiar, do Brasil inteiro, todo mundo falando, negros e brancos, indígenas, portadores de síndrome de Down, pessoas que são mais velhas, mais novas, homens, mulheres, LGBT, Brasil, Brasil, assim, e aí o 70%, eu recebi uma mensagem, falou assim, cara, vocês conseguiram, com uma coisa super simples, dar tanta moral para as pessoas, e estava lá, estava só adormecido, com medo, e aí a Xuxa se posicionou pela primeira vez contra o governo, a Monja Coen se posicionou, você teve por vários pastores, padres, políticos, artistas, e veja que surgiu de uma semente genuína, verdadeira, mas principalmente, que tentou botar um pouquinho para o lado a vaidade, e dar voz ao movimento, e não às pessoas, a mensagem, e não aquele que trazia a mensagem, então eu queria parabenizar todos vocês, o movimento não só continua, como ele continua e cresce, então todo mundo que está aqui, a gente vai ter um vídeo hoje ou amanhã, eu vou pedir para todo mundo também repostar, se vocês gostarem, claro, do vídeo, que aqui a gente quer, todo mundo tem a liberdade de fazer o que quiser, a gente tenta fechar algumas coisas, mas cada um segue o caminho que acha justo e correto, mas o ponto é o seguinte, todo mundo aqui, que puder, em todos os seus comentários, todos os seus chats, todos os seus Instagram, etc., terminar com a assinatura, hashtag, somos 70%, escrito daquele jeito certinho, vamos com tudo, porque isso é assim, vai fazer a diferença, só para passar para a primeira rodada, em vez de começar pela Covid, a gente vai passar as notícias da Covid, vamos falar um pouco das manifestações desse final de semana, e para falar das manifestações desse final de semana, eu queria começar mostrando para vocês, deixa eu ver com o Rafa, se eu pedir para ele separar um vídeo, se ele conseguiu separar um vídeo, que é um vídeo forte, é um vídeo que talvez alguns de vocês fiquem incomodados em assistir, mas a gente precisa entender, precisa entender o que começou esse protesto, então, Rafa, se você tiver com ele aí na ponta da agulha, põe para a gente assistir, por favor, Dudu, é da CNN esse? Isso, da CNN, por favor. Tá jóia. Queria que vocês assistissem, eu peço perdão pelas cenas fortes, mas eu acho que é necessário, é necessário que a gente assista isso. Por favor, por favor, eu não consigo respirar. Por favor, moço, por favor, por favor, alguém me ajude, é o que ele fala. Traduzindo. Ele passou os últimos minutos da vida dele, implorando para que fosse soa. Eu vou morrer este dia, e o policial fala, relaxa, e ele fala, por favor, tira o seu joelho da minha cara. Aí o moço fala, por favor, deixa ele levantar e entrar no carro, e ele fala, eu não posso vencer, moço, me deixa sair daqui. Aí o moço fala, o que você quer? Ele fala, por favor, o seu joelho está no meu pescoço, por favor, pelo amor de Deus. Aí a outra pessoa que está passando, deixa ele entrar no carro. Aí o cara fala, eles vão me matar, eles vão me matar. E aí ele diz, o Floyd ficou, sem nenhuma reação, ele não conseguia mais se mexer, e ele passou sete minutos assim, todos os últimos minutos, sem conseguir se mexer. Pode tirar, Rafa. E aí eu queria mostrar a reação, a reação de uma menina, na sequência, a reação de uma manifestante, de uma das militantes nos Estados Unidos, que fez um dos discursos mais fortes, mais emocionantes, sobre isso que eles estão vivendo. e eu, antes de falar qualquer coisa, eu já vou passar direto para o Jones, depois para o Renato, para falar sobre essa cena e sobre esse discurso. Vamos lá, pode passar, Rafa. Tira o mouse, Rafa, volta porque você tapou a legenda, tem a legenda, não dá para ver. Essa é uma coisa coordenada, atividade acontecendo em toda essa nância, e então nós estamos em um estado de emergência. Black pessoas estão morrendo em um estado de emergência. Nós não podemos ver isso como um incidente isolado. A razão por que as construções estão burnedem não é só para o nosso irmão, George Floyd. Eles estão morrendo porque as pessoas aqui em Minnesota estão dizendo para pessoas em New York, para pessoas em California, para pessoas em Memphis, para pessoas em toda a essa nância, enough é enough. E nós não estamos responsáveis para a doença mental que foi inflicted nos nossos povos pelo governo americano, instituições, e as pessoas que estão em posições de poder. Eu não tenho a damn se eles derrubam a Target. Porque Target deve estar nos estrelas com nós chamando para a justiça que nossos pessoas merecem. Onde foi a autozão na época quando Philando Castile foi shot em um carro, que é o que eles realmente representam? Onde foram eles? Então, se você não está chegando para a defesa das pessoas, não nos desafieiamos quando os jovens e outros que estão frustrados e instigados por as pessoas que você pagam. Você está pagando instigados para ser entre nossos pessoas e estão lá throwing rocks, breaking windows e burning down buildings. E então, young pessoas estão responder para isso. Estão enraged. E há uma forma para que parar a ser. Arresta a cox. Arresta a cox. Arresta a cox. Arresta a cox. Não só alguns de eles. Não só aqui em Minneapolis. Arresta a todos. Arresta a toda cidade em toda a América Where our people are being murdered Charge them everywhere That's the bottom line Charge the cops Do your job Do what you say This country is supposed to be about The land of the free for all It has not been free for black people And we are tired Don't talk to us about looting Y'all are the looters America has looted black people America looted the Native Americans When they first came here So looting is what you do We learned it from you We learned violence from you We learned violence from you The violence was what we learned from you So if you want us to do better Then damn it, you do better Vamos lá, eu passo agora pro Jones Só dizendo que isso que ela falou Em relação ao policial Do policial ser preso Eles, os americanos Disseram que Indiciaram um dos policiais Por assassinato em terceiro grau O assassinato em primeiro grau Nos Estados Unidos É aquele premeditado O segundo grau É aquele que é no calor do momento Que não foi premeditado E o terceiro grau É aquele que não tem intenção de matar Tem intenção de machucar Mas não matar Isso não satisfez de forma alguma As pessoas Isso aumentou todos os protestos Eles exigem que a pena Pra ele seja As acusações sejam muito mais graves E que todos os outros policiais Também sejam acusados E nos Estados Unidos A gente teve A gente vai falar dos protestos Assim mais uma noite O sexto dia de protestos Extremamente violentos Jones Então Na conversa que eu tive Na revista Fórum Eu comentei Sobre o racismo nos Estados Unidos Que a gente não pode Reduzir a questão Embora seja um conceito Bem outro A racismo institucional As instituições são racistas São Mas isso é só o começo Da conversa Nos Estados Unidos É um país que tem um histórico De estado racial Contra a população negra Que inclusive existe um consenso Nos historiadores Que a legislação De segregação racial Dos Estados Unidos E a política dele De extermínio dos indígenas Serviu de exemplo De inspiração Para o nazifascismo Da sua política De segregação E de extermínio dos judeus O próprio Hitler Ele fala Quando ele invadiu A União Soviética Que ele queria Que o Volga Fosse o seu Mississipi Fazendo referência Ao Rio O famoso dos Estados Unidos Em que o Thomas Jefferson Conhecido O terceiro presidente Dos Estados Unidos Disse que queria Acabar com os indígenas E colocar eles Para o outro lado Do Mississipi Então veja Desde o começo Da história dos Estados Unidos A gente tem Um tipo de Estado Burguês ali Que se forma Que é um Estado Essencialmente Racista E eu diria Totalitário Contra a população negra Olha que eu não gosto Nem dessa palavra Mas se a gente fosse Usar essa palavra Totalitário Eu diria que é aquilo Porque como a gente Como a gente bem sabe Depois da Revolução Americana A população negra Continuou em uma situação De escravidão E aí no pós-escravidão Veio o regime De segregação racial Jim Crow Que durou quase 100 anos Praticamente E aí a gente lembra Dos filmes da escola Que tinha escolas Para brancos e para negros Ônibus Lugares separados Para brancos e para negros Cinemas E por aí vai Ao final desse regime De segregação racial Jim Crow Você tem uma política De guerra às drogas Uma política de tolerância Zero com o crime A partir de uma série De teorias Criminológicas Conservadoras Uma das mais famosas Que inclusive O Sérgio Moro É adébito delas Que é a chamada Teoria das janelas quebradas Que é a ideia De que o crime Se propaga Porque Pequenos atos Como por exemplo Uma pichação Uma briga de rua Ou traficar Um papelote de maconha Não são punidos Com o máximo rigor da lei Isso cria um estado De sensação De que a lei Não funciona Um estado de anomia Como diriam os sociólogos E aí o crime Se propaga Então Ao fim do regime De segregação racial Se criou Um estado penal E um sistema carcelário Que é o maior do ocidente Eu acho muito importante Porque a gente fala Às vezes De democracia Em Cuba Na Venezuela Não sei aonde Em governos de esquerda Mas Nenhum sistema penal Na história Do capitalismo ocidental Cresceu tão rápido Quanto o sistema penal E carcelar dos Estados Unidos Em anos 70 Até os anos 2000 Sabe O nível De investimento Da administração Carcerária Do país De 78 Até 2010 Foi um crescimento De 800% Numa época De neoliberalismo De corte de gastos Mas assim O sistema penal E carcelário Bombando Encarcerando mais De 2 milhões De negros Então sorte Veja Que o policial É racista É um problema A instituição Policial É racista É um problema Só que O problema De fundo É que o capitalismo Estado burguês Nos Estados Unidos Tal qual o Brasil Ele se forma Nessa política De controle Extermínio E violência Unipresente Contra a população Negra E que existe E eu acho importante Renato e Eduardo Colocar que Tanto os Estados Unidos Como o Brasil Não acontecem Mobilizações diretas Em situações De assassinato Da população negra Eu vi muita gente Nos últimos dias Dizendo assim Ah, por que no Brasil Não se revolta? Por que no Brasil A gente não se revolta? No Brasil A gente se revolta sim Nas favelas Do Rio de Janeiro E São Paulo Volta e meia A população Em caso de violência policial Desce Toca fogo em ônibus Quebra tudo Só que aí A mídia burguesa Mostra como se fosse Ato A mando de traficante E aí criminaliza Toda manifestação Afora isso Existe uma baixa Preocupação Do bruxo da esquerda Em combate Ao extermínio Da população negra Porque assim Se você está Numa favela Tem um caso De violência policial E você desce Para protestar Se você não tiver Uma cobertura De fora muito boa A polícia Depois sobe lá de novo E mata mais gente Em retaliação Então quando uma favela Protesta Ela tem que ter cobertura De OAB De partido De movimento De personalidade De gente chegando Para evitar a retaliação Da polícia Então tanto aqui Como lá Existe uma dificuldade De fazer um combate A isso E aí Para terminar Para passar a palavra Para o Rovai Chama atenção Para um fato importante O Barack Obama Ele foi eleito Presidente E aí se debateu Na época Todo o impacto Simbólico Que isso teria Num país estadunidense Em que Atenção a essa informação Até 1961 Ainda existiam leis Em alguns estados Pessoas brancas e negras Então leis segregacionistas E até o final Dos anos 60 Ainda existia Um conjunto de leis Que proibiam Direito a voto De pessoas negras Então assim O princípio Do sufragio universal De uma cabeça A um voto Para todos e todas Nos Estados Unidos Não tem nem 70 anos Então teve um impacto Simbólico interessante Um negro Assumir a presidência Só que Barack Obama Como um todo bom Social liberal Liberal de esquerda Não comprou Nenhum combate estrutural Muito pelo contrário É uma figura da ordem É uma figura historicamente Da ordem Isso não causou Impacto nenhum No sistema De dominação racista Eu digo Não só não causou impacto Como provocou Um processo De legitimação política Porque se acreditou Que dentro de um sistema Historicamente Hiper racista Num nível de barbárie Poucas vezes De vista no ocidente Isso estava melhorando Porque até um presidente Foi eleito E a gente consegue perceber Foi essa explosão Agora Que um presidente negro Foi eleito E isso não significa Absolutamente nada Concretamente Para a vida e a existência Da população negra Enquanto estiver Sobre esse regime Político e econômico Muito bom, Jones Muito bom E muito didático também Renato Estamos com 7.500 pessoas Nos assistindo ao vivo aqui Eu queria pedir Para todo mundo Eu esqueci de falar No começo do programa Eu sempre falo Todo mundo que puder Dar um like Quem está no Facebook Que tem ajudado demais O nosso Facebook Dar um compartilhamento E Jones e Renato A gente fez uma proposta aqui E eu sei que Não é algo Que é possível fazer Em todos os lugares Porque os lugares Tem que arranjar Uma fonte de financiamento Para poder existir Mas aqui Como a gente tem os cursos Que a gente faz Uma vez por mês E etc A proposta foi fazer Desse espaço Ele não tem monetização Ele não tem Como é que se diz Patrocínio Não tem banner Não tem nada Para a gente poder Ter essa independência total Então a gente depende Muito das pessoas Ajudarem o negócio A crescer Então todo mundo Eu sempre peço isso Para que puder Dar um like Que dê um like Que puder dar um compartilhamento Dê um compartilhamento E dê agora Vejam o que nós fizemos Como grupo Vejam o que podemos fazer Ainda se continuarmos assim Como um grupo Rovai Nos Estados Unidos Você teve hoje Mais de 40 cidades Impondo o toque de recolher Mas quase nenhum Desse toque de recolher Foi respeitado Nos Estados Unidos Você teve que Em várias cidades Os tiroteios Durante a noite Causaram prisões E mortes Você teve em Iowa Dois mortos De ontem para hoje Você teve em Nova York Centenas, mais de 200 pessoas presas Em Los Angeles Mais de 200 pessoas presas Em San Diego Mais de 100 pessoas presas É engraçado Que é preso, preso, preso Eu lembro que eu participei Uma vez de um debate E o Moro estava no debate Do outro lado Com vários governadores Eu fui recebido Com muito respeito Tudo Nem entendi Por que eu fui chamado ali Mas eu agradeci Ter sido chamado Eles poderem ouvir Enfim A minha forma de ver o mundo E eu vi Governadores O Moro Todo mundo falou Não, porque não sei o que Vamos fazer a prisão A prisão E prendemos Aí eu falei assim Gente, vocês estão comemorando Celebrando A prisão Eu sonho em chegar aqui E pô O assunto que vocês vão Se orgulhar de falar Sejam de pessoas Que tiveram acesso A educação Saneamento Que vocês levaram Para as pessoas Da liberdade Que as pessoas passaram Poder ter de ir e vir Da censura que caiu Das manifestações culturais Que foram incentivadas Do nosso próprio país Vocês só falam De prender E aí vem muito isso Que o Jones falou também Ou seja A gente vê Por causa do filme Talvez, etc Essa história Do prender Como a justiça sendo feita O bem venceu o mal E etc E a gente não entende Que a gente deveria Tentar remar Para o lado Onde as pessoas Não precisassem Ser presas Como o Darcy Ribeiro Diria Mas lá nos Estados Unidos O fogo está ardendo O fogo está queimando Né, Orvai? Está no mudo Está no mudo Primeiro eu queria Dizer que o Jones Manuel Deu uma aula Mais ampla, inclusive Lá no canal da Fórum Sobre a questão Da história Coisas que eu Ignorava Quero ser sincero aqui De como esse processo Do racismo Nos Estados Unidos Se tornou produto De exportação Né Para fora Para construir Movimentos fascistas Então é muito importante Essa reflexão Que ele fez Porque a gente Trabalha na dinâmica De que os Estados Unidos É uma democracia Uma democracia Bastante Evoluída E na prática O que se vê Não é isso Né Por exemplo Hoje Hoje ou ontem Ontem na verdade O Trump Já decretou Que os grupos Antifascistas São terroristas E aqui Isso vai cair Como uma luva Para o Bolsonaro Fazer o mesmo Com os grupos Antifascistas Que foram Para as ruas Ontem Para Paulista Para vários lugares Combater Os fascistas Nos Estados Unidos As supremacistas Brancos Fazem manifestação A hora que querem Né Não tem nenhum problema Inclusive Saem Defendendo As suas Suas teses Absurdamente Antidireitos humanos E antidemocráticas E são Defendidos Pela polícia Como aqui Também Ontem Uma mulher Com um taco De beisebol Foi tirada Da manifestação Como se ela Tivesse Precisando De Da defesa Dos policiais Não ao contrário Não como se ela Fosse uma potencial Agressora O que aconteceu Com o George Floyd Nos Estados Unidos É só A gota d'água No copo Que é A gota d'água Não é 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 a quantidade De água inteira É aquela Gota Que faz O copo Vazar O copo Já estava Cheio E vem se enchendo Há muito tempo Eu vi um vídeo Hoje Que mostra Assassinatos De negros É Por policial Nos Estados Unidos Um vídeo De dois minutos Deve ter umas Cinquenta Sessenta Mortes Tão bárbaras Quanto a Do George Floyd Então o que a gente Está vivendo É uma tentativa De respirar É uma tentativa De buscar ar De uma Importante parcela Da população Que vem sendo Massacrada E vem sendo Sufocada Pela lógica Capitalista Que é Que se impõe A partir de uma Supremacia branca No mundo Em boa parte do mundo O Jones Também Falou isso Lá Quando esteve Lá com a gente No canal Da Fórum Que é Curioso Que isso As cenas Você não Se vê Não vê Reproduzidas Em Cuba Por exemplo É verdade E Passando rapidamente Aqui pelas notícias Que eu já quero Voltar para essa questão E aí fazendo Link com o Brasil Só passando um pouquinho Para as pessoas As notícias Da Covid O mundo Bate mais de 6 milhões e 200 mil casos Chegando próximo A 6 milhões e 300 mil casos Já São quase 400 mil mortes 374 mil mortes Nessa última semana O país do mundo Eu vou repetir O país do mundo Que mais teve Novos casos E mais teve mortes Foi o Brasil Então para todas Aquelas pessoas Que no começo Aqueles empresários Já que estamos falando Aqui de racismo Os empresários Homens Brancos Ricos Que eram Filho do dono do girafa O dono do madeiro O Roberto Justus Toda essa turma Aqui no começo Fava Isso aí é pequenininho Vai ter 5 mil mortos E desmerecendo 5 mil mortes 5 mil mortes Ninguém pode desmerecer 5 mortes 5 mil mortes É uma tragédia Então São mais de 500 mil pessoas Mais de meio milhão De pessoas contaminadas No Brasil E de mortes oficiais A gente sabe que é muito mais Do que isso Quase 30 mil mortes No Brasil 29 mil E alguma coisa Aqui no Brasil E assim O Brasil é uma notícia Entra em todos os sites Do mundo Eu entro todo dia de manhã Para ver as notícias E o Brasil É a principal manchete Em todos os sites Do mundo Falando sobre a Covid Muito triste Enquanto isso Na Europa Os países começam A sair do isolamento Essa semana Todos os países Todos os países europeus Fora do seu país Tenham feito Tenham feito vários alertas De casos De casos tem que não tem dinheiro para fazer a reparação dos danos dos furacões que acontecem normalmente por causa da Covid, você tem dificuldade de evacuar as áreas porque as pessoas não querem, elas estão receosas de sair de casa, então assim, é uma preocupação, e não tem o sistema de saúde para atender as pessoas como tinha antes, então existe uma preocupação muito grande nos Estados Unidos em relação a isso. Mas queria falar um pouco de Brasil, Rovai, dá para a gente uma agora eu vou terceirizar um pedaço do meu programa, dá uma geral aí do que aconteceu nesse final de semana, a gente viu várias manifestações em São Paulo, foi uma manifestação que ganhou aí as páginas dos sites, ganhou as telas dos programas dos noticiários de televisão, onde você tinha uma multidão de pessoas que eram das torcidas organizadas de vários times diferentes, juntos ali por um ideal, e aí novamente eles ali não fizeram o seguinte, ah a Gaviões está junto com a Mancha Verde, estamos juntos fizemos uma União Ciro, está junto com o Lula aqui ó, é Gavião e Mancha Verde, somos um só não tem essa história, é uma marcha combinada onde todos fazem parte do movimento contra essas atrocidades, do movimento a favor da democracia, entende como é diferente é sutil, mas não é a Mancha Verde junto com a Gavião, são os dois marchando junto pelo negócio esse que é o ponto importante e aí um grupo de meia dúzia de pessoas ali, vestidos de verde e amarelo, com os seus tacos de beisebol, com todas as suas grosserias, foram lá isso dito na televisão mostrado as cenas, foram lá implicar com a turma que era em maior quantidade, aí começou a confusão, a polícia foi todo para o lado das torcidas que estavam fazendo um protesto pacífico e tratando as duas de maneira completamente diferente, e aí você já vê também um lado esbranquiçado, né, o pessoal de verde e amarelo, o pessoal de classe média alta, não sei o que com os tacos, e o outro lado brasileiro, né, miscigenado com as cores brasileiras, a polícia aponta para o lado brasileiro, porque é de lá que é o perigo, né, vem essa sensação, o perigo não é de quem está com taco de beisebol, mas fala um pouquinho do que aconteceu nesse fim de semana e depois pode passar direto para o Jones. Então, o que o movimento que aconteceu nesse fim de semana, ele vem se construindo aos poucos, né, a verdade é que já faz uns três, quatro finais de semana, começou pela torcida do Corinthians aqui em São Paulo, que pequenos grupos estão indo para a Paulista tentando impedir, ou pelo menos se contrapor às manifestações bolsonaristas. É preciso colocar isso numa linha histórica, né, Eduardo Jones. Não foram as pessoas, os antifas que foram para as ruas provocar os coitados dos fascistas. Os fascistas foram para as ruas e estão nas ruas, ah, desde o começo do coronavírus e desrespeitando toda a legislação e fazendo atos semanalmente com o presidente da república, né, pedindo fechamento do congresso, pedindo fechamento do Supremo Tribunal Federal, ameaçando adversários, prisão de gente de esquerda, perseguição a comunistas, enfim, eles estão com essas bandeiras há algum tempo. Como reação a isso, vem se construindo grupos antifascistas para poder combater na prática essa tentativa de destruição do Estado democrático. Ontem foi o ápice disso, ontem na Paulista o que se percebeu é que tinha muito mais gente do lado do grupo que está defendendo a democracia do que do grupo que está defendendo a ditadura. Vamos ser claros, os grupos são esses, fazendo um recorte nacional. Tem um grupo que está defendendo o fim do STF, o fim do congresso, o fim dos direitos humanos, o fim de tudo que ainda é pouco aqui no Brasil, de tudo que é como o Jones define, é liberal, no máximo liberal. Então a gente tem uma democracia interditada aqui. Que de liberal não tem nada, né, Renato? Se as pessoas estudarem o início do liberalismo, né, quando você tinha Rousseau, quando você tinha... Vê o discurso do Rousseau, a carta tolerância, por exemplo, e contextualiza ele. Vê se ele está... Em qual lado da passeata ele estaria hoje, né? É, mas é assim, é um liberalismo econômico que nos coloca nessa situação, né? Hoje nós somos controlados pelas grandes transnacionais e todas essas democracias são absurdamente pactuadas a partir dos interesses delas, né? É isso que eu estou dizendo. Aí, veja, Eduardo, então o que você tinha lá... E aí deu confusão. Para onde foi a confusão? Você foi, claro, é impressionante, a mulher entra ali com um taco de beijo, provoca, faz tudo aquilo e a polícia que... E a polícia que, de alguma maneira também, vive nas áreas populares do país, foi perseguir quem? Foi perseguir os brasileiros, com cara de brasileiros e não aqueles que parecem que vieram diretamente do... da Suíça, da Noruega, para fazer manifestação aqui contrária à democracia do país. É muito, muito triste. Agora, eu acho, a minha sensação, e terminando passando para o Jones, a minha sensação é que esse movimento vai se ampliar e, principalmente, porque o que está acontecendo nos Estados Unidos vai impactar aqui na juventude brasileira. As pesquisas de opinião do Brasil já mostram, né, Edu e Jones, que é entre os jovens que se dá a maior rejeição ao Bolsonaro. A depender da pesquisa, o ruim e péssimo do Bolsonaro passa 60% nessas faixas. E a gente não tem aproveitado isso, quando eu digo a gente, quem está aqui nessa luta, nessa batalha, e eu espero que essa galera se autolidere, vá para as ruas, construa o seu movimento e faça aquilo que eu chamo de passar o bastão aí, para um povo novo que venha, para construir um, uma democracia um pouco mais, mais democrática. Veja, é, historicamente, né, movimentos antifascistas são uma união entre comunistas e anarquistas, né, como foi no, nos anos 30, né, e tem até um episódio famoso, que é a Revoada das Galinhas Verdes, quando se juntou ali em São Paulo, comunistas, anarquistas, trabalhistas, todo mundo junto, para expulsar da Praça da Sé os integralistas, né, que eram os fascistas brasileiros. Eu acho que a expressão desse, esse final de semana, é, como o Rovai colocou, já, isso já vem acontecendo em pequenas proporções, em Porto Alegre, há semanas, São Paulo, Rio de Janeiro, eu recebi alguns informes também que Ceará já vem acontecendo alguma coisa. Então, tem todo um caldo de cultura se levantando, pessoas cada vez mais incomodadas, porque, veja, é, tem três elementos aqui centrais. Primeiro elemento central, é, esse, essa política liberal, porque o Guedes é liberal, e esse governo é liberal, e eu costumo chamar de liberal fascista, e para mim não tem nenhum tipo de contradição, é liberal fascista, né, inclusive, é, o próprio liberalismo, Eduardo, o pai do liberalismo político, que é o John Locke, ele defendia a escravidão, né, como bem mostra o Domênico Lossudo no Contra História do Liberalismo. O Rousseau, eu nem colocaria no rolo dos liberais, inclusive, para mim o Rousseau até está fora do liberalismo. Então, esse liberalismo econômico, ele não tem respostas para os dramas da maioria da população, e ele não está preocupado com a pandemia, eu acho que isso é o fundamental, porque de tudo que foi falado daquela reunião ministerial que vazou, a coisa mais importante é que os caras não debatem como evitar o número de mortes da pandemia. Foda-se, sabe? Os caras estão debatendo lá como privatizar o Banco do Brasil, estão debatendo como acabar com as legislações de proteção do meio ambiente, estão debatendo prender presidente, do STF, governador, e por aí vai. Então, esse liberalismo econômico, ele não tem resposta para os dramas da população, ele está deixando a população morrer, e aí vai ficar cada vez mais forte na sociedade, um sentimento de agonia, de alguma coisa tem que ser feita urgentemente, para dar uma resposta a isso, sabe? Não dá para a gente ficar morrendo, 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 e esperar o pico da infecção baixar. Uma segunda coisa é que o grosso das lideranças de esquerda estão preocupados com eleição e não com organizar a classe trabalhadora, e aí a grande briga esses últimos dias entre Lula e Ciro Gomes mostra muito bem essa dinâmica, porque é uma briga meramente por uma liderança de um processo eleitoral em 2020 ou 2022, não a briga por um projeto de organização da classe trabalhadora. Então, há uma necessidade de lideranças de massa que radicalizem, que coloquem as coisas no seu verdadeiro termo, porque, e aí talvez eu discorde do roubar, eu não acho que o papel da gente é defender o STF, é defender o Congresso, nem nada disso, sabe? Até porque existe uma unidade burguesa em que eles discordam na forma de gestão do poder, mas eles estão todos concordando com a política econômica neoliberal e ataque aos direitos trabalhistas. Existe uma unidade, um consenso fundamental, o senhor Rodrigo Maia, inclusive, faz mais ou menos dez dias, esteve num debate online junto com alguns importantes membros do judiciário brasileiro, defendendo a necessidade de ampliar as reformas, como eles chamam, né? É uma forma fofa de falar em ataque aos direitos trabalhistas, à economia pública, às empresas públicas e por aí vai. Então, existe uma unidade fundamental ali. E aqui entra esse terceiro elemento, veja, contra um projeto político fascista, é importante a máxima unidade, só que essa máxima unidade não pode abrir mão de um programa radical alternativa dos trabalhadores. Por quê? Teve um manifesto aí, todos juntos, em defesa da saúde, da educação, da não sei o que e tal. Eu, por exemplo, não defendo a mesma concepção da educação que a taba camaral, que a fundo todos pela educação, que é patrocinado por bancos. Eu não defendo a mesma concepção da educação. Eu não defendo a mesma concepção da democracia que o Kim Capaguiri, que o pessoal do MBL, que o pessoal do PSDB. Então, é importante, sim, unidades mais amplas contra o fascismo, mas é importante, fundamentalmente, a gente se diferenciar, a gente apresentar uma alternativa popular, porque não tenha dúvida de que, num processo de descarte futuro de Bolsonaro, vai acontecer uma reorganização desse amplo bloco de oposição, em prol da manutenção de um programa econômico ultra neoliberal, de ataque e destruição aos direitos dos trabalhadores e as condições de vida dos trabalhadores. E a gente, desde já, tem que firmar uma posição em defesa da classe trabalhadora, em que, como diria o grande camarada Lenny, a gente golpeia juntos, mas marcha separado. Não dá para a gente repetir o erro dos anos 80, que é todo mundo junto, junto, junto pela democracia. Quando sai de cena a ditadura empresarial militar e volta a democracia burguesa, você tem o quê? Um bloco econômico e político de comando da nação, que é o bloco neoliberal, que vem com todas as políticas do Sarney, depois Colo, depois FHC e o resto da história. A gente já tem uma lição histórica em toda a América Latina, aliás, talvez com exceção um pouco da Argentina e um pouco também do Equador, toda a América Latina, em que essas unidades mais amplas com os liberais contra um projeto autoritário, se a gente não diferencia, se a gente não coloca o nosso projeto diferenciado dos liberais, contra a nativa popular, contra a nativa radical, depois os liberais nos engolem e acabam com as condições de vida que já são terríveis do povo trabalhador. E esse movimento fascista, ele representa essa radicalidade de rua, de enfrentamento físico ao fascismo, que tem que se expressar também na radicalidade teórica e na radicalidade política, para a gente inserir auxiliares interesses liberais. Eu acho o espetáculo primeiro, pô, sempre bom ouvir alguém que tem toda essa perspectiva, esse conhecimento histórico, né, como Jones, porque, é, putz, é muito bacana, um dos espaços mais ricos que eu tenho tido na minha vida tem sido essa live que vem infectologista, vem historiador, vem tudo isso, e eu, como generalista, todos os dias recebo uma aula de graça aqui, vocês não percebem, mas eu tô aqui trazendo vocês todos para me ensinar de graça aqui, e eu fico só prestando atenção, mas eu achei muito legal isso que o Jones falou, e eu tenho repetido muito o seguinte, é, Bolsonaro e Guedes, eles têm um projeto só, eles não têm dois projetos, não existe, eu sou contra Bolsonaro e passo a mão no Guedes, porque parte de Bolsonaro é Guedes, e parte de Guedes é Bolsonaro, Guedes só consegue fazer o que está fazendo com essa grosseria, com esse tipo de atitude, com essa falta de qualquer traço de humanidade, porque tem Bolsonaro junto, empurrando, e Bolsonaro só consegue fazer todas essas barbarizades e não ter caído ainda, porque tem Guedes associado com o poder financeiro, com o poder dos maiores empresários do país, então é uma coisa só, não existe essa divisão, eu concordo muito com isso que você falou, a gente tá entrando aqui no último bloco de 15 minutos do nosso programa, hoje vou ter que terminar em ponto, porque eu vou, dez minutos na verdade, vou participar de uma, de um encontro nacional, o PT me chamou do encontro nacional para fazer um discurso, e eu falo muito para as pessoas, eu não sou filiado a partido político nenhum, e me coloquei a serviço, para aprender as coisas com essas comunidades nas quais eu tenho convivido, e para poder dar voz a essas pessoas, e falar um pouco da minha visão econômica, para todos aqueles partidos e aquelas entidades, associações que queiram ouvir o que eu tenho a dizer, então eu faço isso com o maior prazer, então pedi para todo mundo nesses últimos dez minutos, dá o seu like, somos mais de nove mil e cem pessoas assistindo ao vivo agora, então é muita gente, muita gente, e eu queria passar para a consideração final do Rovai, depois do Jonas Manuel, mas não só a consideração final, eu queria que o Renato Rovai falasse um pouquinho de como é que as pessoas podem acessar as suas notícias, as pessoas sempre perguntam aqui sobre, pô, onde eu posso ver notícias, etc, e o Jonas Manuel falasse rapidamente do seu site também, do canal que ele tem, né, para as pessoas poderem ouvir, e se nessas considerações finais vocês pudessem trazer também essa questão que a gente falou do Jorge Floyd lá para cá, a gente teve um Jorge Floyd aqui, né, teve um menino que foi, o João Pedro, há algumas, a gente tem vários Jorge Floyds aqui, mas teve um menino que foi executado e que, poxa, merece toda essa indignação, merece nos inspirar com esse sentimento de luta, de combater o bom combate, de coragem, porque o que não falta no Brasil são exemplos como esse. Então, Renato, passar para você fazer suas considerações finais e depois passar para o Jonas Manuel. Primeiro, agradecer, Eduardo, pelo convite, a companhia do Jones, em relação ao fórum, a gente tem um site, né, o site www.revistaforum.com.br, eu acho que muita gente conhece, é um dos sites mais líderes do campo progressista, a gente faz 60, 70 conteúdos diários, mas agora a gente está tentando construir um canal no YouTube, lá onde o Jones teve, você teve, para também se tornar um canal jornalístico aí, importante. Estamos a rumo aos 100 mil, 92, 93 mil, então eu queria convidar todos que estão aqui nos assistindo, que muitos, eu imagino que não são inscritos ainda no canal da fórum, como também no canal do Jones, que pudessem lá, www.youtube.com, fórum, revista, se inscrevesse, ativasse o sininho para a gente poder conversar com mais gente e trazer sempre pessoas legais para fazer jornalismo. Em relação a essa discussão dessa nossa democracia, dos limites que ela tem e de como a gente consegue reconstruí-la, eu tenho plena concordância com o Jones, eu acho que a gente não pode se iludir com a Frente Ampla, a Frente Ampla é uma etapa de resistência, é um momento em que você tenta segurar a onda para impedir o avanço do fascismo e a gente tem que demarcar exatamente o que a gente é e o que a gente quer, mesmo na Frente Ampla. Se a gente não fizer isso, a gente será engolido como foi, de alguma maneira, no pacto que nos trouxe da ditadura para cá, lá em 84. Foram muito bonitas, foram muitas bonitas manifestações, foram muito legais, mas elas melhoraram um pouco a vida do Brasil, melhorou um pouco a vida do brasileiro de lá para cá, por alguns lampejos de governantes que foram melhores dos trios da ditadura, mas estruturalmente a gente continuou no mesmo barco, né? A gente acaba que, assim, não se modificou a desigualdade social no Brasil de forma significativa, o racismo não diminuiu e não basta ser, combater o racismo, tem que ser antirracista, tem que se colocar nessa luta de uma outra maneira, a gente tem que aprender um pouco com os negros e discutir o que eles desejariam da nossa parte, nós homens brancos, mulheres brancas. Eu tenho concordância nesse sentido e só entro numa frente dessas se eu puder falar o que eu penso, o que eu acho. Se for para retirar parte dos nossos discursos disso, estou fora, não dá para fazer esse acordo mais e entrar naquela velha história do acordo caracu, né? Eles entram com a cara e a gente entra com o resto. A gente tem que ser um pouco mais exigente nesse momento, desculpe aí a metáfora utilizada, mas a gente tem que ser mais exigente e generoso e exigente, né? Fazer o... e não aceitar o jogo deles. Jones. Maravilhoso. Eu quero dizer o seguinte, a gente precisa pensar o Brasil com mais radicalidade, né? Quando o Rovai falou assim, entra na frente, a gente não pode deixar que nossas bandeiras políticas sejam caladas, né? Eu acrescentaria o seguinte, a gente não pode deixar de colocar um projeto de revolução brasileira na mesa, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar com mais usabilidade, radicalidade e profundidade. Eu queria, inclusive, para concluir, deixar três indicações de livros para a galera que está acompanhando a gente, que eu acho que seria um negócio muito massa. Maravilhoso, maravilhoso. Isso é muito bom. Primeiro livro, dá para ver aqui? Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista. É um livro que, inclusive, é meu, junto com Gabriel Landi, onde a gente debate o antirracismo revolucionário a partir da experiência africana, né? A experiência do marxismo africano. Então, como pensar a construção no Brasil de um antirracismo revolucionário? É muito importante esse debate sobre empoderamento, sobre representatividade, sobre estética negra, só que esse debate não gera potência revolucionária para a gente enfrentar o racismo estrutural. Então, como fazê-lo? E aí fica a dica, Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista. Segundo livro do Pedro Mário e do André Ortega, Carta no Couturno, A Volta do Partido Fardado no Brasil. Para pensar a volta dos militares, a centralidade da política brasileira, eu acho que quem faz a análise de conjuntura hoje, sem considerar os militares, está se equivocando. Existe um diferencial importante nessa cena política, que é o peso dos militares. Esse governo é o governo mais militarizado da história brasileira, tem mais militar nesse governo que na época da ditadura militar. Então, Carta no Couturno, o cara da revista Ópera, a reitora Bayoneta, que faz um trabalho massa. E o último, Eduardo, que esse você precisa ler também, que você vai adorar, é o Contra a História do Liberalismo. Domênico Lossurdo. Espera aí, deixa na tela aí, rapidinho. Tira uma foto aí, tira uma foto aí. Hoje mesmo, se tiver no digital, vou começar a ler, meu irmão. Pronto. Esse livro é a melhor crítica ao liberalismo já produzido nos últimos 40 anos no Ocidente. O Domênico Lossurdo, inclusive, era um filósofo brilhante, morreu em 2018. E aí, para concluir, avisando para a galera, eu estou com um curso, inclusive, sobre a obra do Domênico Lossurdo e do Frans Fanon, revolucionário da Martinique, que ficou conhecido como Teórico da Revolução Argelina. Então, depois, quem quiser, entra no classeesquerda.com, vem lá no meu Instagram, para a gente pensar na teoria e na prática, uma possibilidade de colocar radicalidade na mesa. Porque, para concluir, a extrema-direita já colocou radicalidade na mesa pela direita. Quando eles falam em fechar no STF, quando eles falam em armar a população, quando eles falam em fechar o Congresso, quando o Bolsonaro se coloca na proposta de um líder bonapartista de direita, a nossa resposta não pode ser uma defesa institucional das instituições, mas sim dizer que o contrário do fascismo não é a democracia burguesa, o contrário do fascismo é o poder popular, é o povo organizado com a proposta de revolução e que eu acredito de verdade que com ousadia teórica, organizativa e política, a gente consegue colocar isso no centro da conjuntura política brasileira. Quero agradecer, Eduardo, o convite e dizer que estou à disposição para voltar aos momentos. Agradecer também o espaço dividido com Rovai, sempre um prazer e chamar todo mundo a acompanhar meu canal, João Ismanoel, para com o meu nome, soltei vídeo ontem, espero vocês lá. Legal, galera. Duas novidades para vocês. A primeira novidade é a seguinte, hoje à noite começa um espaço que foi uma proposta do Frei Davi, Frei Davi que coordena a Educafro, da gente ter toda semana, de noite, um espaço para discutir espiritualidade na ação, na política, espiritualidade nesse movimento de tentar mudar essa nossa situação de injustiça. Então, quem, os protagonistas desse negócio são o Frei Davi e o pastor Henrique Vieira, os dois juntos no programa, eu fico ali só fazendo a mediação e cada semana a gente vai ter um convidado de uma religião diferente. Então, vamos trazer pessoas do catolicismo, protestantes, mães de santo, do islã, hinduísmo, até do yoga e de várias outras correntes, às vezes, que são mais filosóficas, caminhos de vida, do que especificamente uma religião no seu conceito tradicional. Mas vai ser um espaço muito bonito para a gente discutir espiritualidade e entender a espiritualidade como algo que pode fortalecer essa nossa atitude na ação. A gente pode chamar um ateu um dia, mas que fale sobre essa questão de ter o espírito forte, de ter essa força de seguir adiante. Então, é uma questão muito voltada para esse fortalecimento do que a gente tem dentro da agenda do Prumo. Uma vez o Nuno Cobra me falou o seguinte, quando você constrói um prédio no Prumo, você pode construir mil andares que ele fica de pé. Agora, se você está um pouquinho envergado para um lado ou para o outro, se você não está firme, daí vem a palavra enfermo. Enfermo vem do latim enfermo, que quer dizer que não está firme. Se você não está no Prumo, você sobe dois, três degraus e você cai. E é isso, se a gente fizer movimentos de contestação, revolucionários, contrários ao que está aí, mas a gente não tiver no Prumo, não tiver com essa força, não tiver acertado, a gente vai subir dois, três degraus e vai cair. Então, acho que vai ser um espaço muito legal. Um pastor e um padre, dois negros com movimentos lindos nas periferias. Então, acho que assim, é muito bonito esse espaço que a gente começa. Hoje, às oito horas da noite, o nosso primeiro encontro. Amanhã, outra novidade, a gente vai receber uma visita aqui do Marcelo Freixo, vai ser uma conversa muito bacana também. E essa semana, a gente vai ter na quarta-feira o ministro Felipe Coutinho, vice-presidente do TST, Tribunal Superior do Trabalho, um cara que tem uma cabeça incrível e que vai falar sobre a importância de toda a legislação trabalhista no Brasil, o que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, os perigos e mecanismos que a gente tem de luta pelo povo trabalhador ainda. Então, essa semana está especial. Tem o Juca Kfuri depois. Então, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever agora. Clique aqui em inscrever-se, que aí você fica sendo avisado de tudo isso, tá bom? Queria agradecer demais ao Jonas Manuel, agradecer demais ao amigo Renato Rovai e que isso cada vez mais seja um espaço onde as pessoas têm o direito de falar, de se expressar, de falar a sua opinião, se sentindo livres e sem estar assim, ah, eu vou combater, vou ganhar daquele cara. Não, eu vou falar o que eu acredito. Eu não tenho a ideia, porque não é a pessoa que ganha. Quando a gente entra naquela que a pessoa vai ganhar, a gente já saiu perdendo. Quem tem que ganhar a ideia, a melhor ideia deve ser a vencedora, porque aí todo mundo saiu ganhando. Um abraço muito grande e não se esqueçam, gente, ó, último pedido. A gente criou um movimento, nós aqui, desse canal surgiu, nasceu, pariu o movimento, hashtag somos 70%. Tudo que a gente postar hoje, vamos postar o hashtag somos 70%. E eu acabei de receber uma mensagem dos meus amigos do Galãs Feios, eles falaram que vão fazer uma camiseta com somos 70% e 100% do royalties lá da camiseta, eles vão doar para uma entidade que eu pedi para ser Educafro, que eles perguntaram para mim, pô, para quem que a gente do? Falei para o Somos 70% para Educafro. Então, já é um movimento que vai ser super legal que eles vão fazer, quando tiver o negócio, eu aponto vocês lá para o site deles que vai fazer isso. Vamos com tudo, cada um com a sua visão de mundo, lutando por ela, mas juntos contra o fascismo. Um abraço, Jones, um abraço, Rovai, sigamos. Um abração, meu irmão. Tchau, tchau. Foram 11h30 daqui a pouco lá no...